Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de forma muito clara que o Fabrício mostrou para vocês e qual o nível de ações que nós estamos tomando e trabalhando como associação. Lembrando o seguinte, pessoal, a BGD, a geração distribuída, só vai ter espaço e eu vou dar um depoimento próprio, eu sou de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Em Minas Gerais, pessoal, já tem algumas regiões onde não há nenhuma possibilidade da concessionária autorizar a conexão de geração distribuída mais. Perfeito? Isso já é uma realidade onde eu trabalho. E é um dos motivos que... Então, a gente precisa entender a regulamentação, ceder espaço, aumentar a contrabilidade, foi o que o Fabrício falou, para que a gente tenha espaço para outros consumidores instalar a geração distribuída. O que significa isso? Significa, às vezes, até a gente falar com o nosso cliente antigo que eu vou ter que desligar o inversor dele por alguns minutos do dia ou algumas horas do dia. Que é assim que aconteceu no mercado da Austrália. Lá eles conseguem ter 30%, 40% de penetração per capita de fotovoltaico, porque a sociedade entendeu o seguinte, não é toda hora que eu posso injetar energia na rede. E aí eu consigo aumentar a participação muitos consumidores e isso permite a gente evoluir. Está claro, pessoal, isso? O quão é importante conectar todos os pontos para a gente poder fazer a geração distribuída crescer. Bom, eu vou fazer a minha palestra para vocês. Eu vou falar um pouco do tema que me foi pedido, a operação e manutenção, como aumentar a lucratividade das usinas. Vou falar agora em nome da minha empresa, a Evo Solar, é um grupo de empresas. Eu montei a minha empresa em 99. Tem muitos anos que eu trabalho com energia solar e sou apaixonado com esse tema. E hoje a gente tem a parte de desenvolvimento de usinas próprias, modelagem de negócios. A gente faz engenharia do proprietário ajudando muitos investidores a construir a sua usina. Mas a gente simplesmente vai fiscalizar e assegurar que a engenharia e os produtos são bem aplicados nos empreendimentos. Construímos muitos ativos, como o EPC, fazendo engenharia, suprimentos e construção. E a gente tem uma outra empresa de operação e manutenção. E eu vou falar em nome da Evo Service, que é a empresa de operação e manutenção. Antes disso, colocar uma premiação que a gente recebeu, vem recebendo constantemente nos últimos três anos, pelo Instituto Alemão, é o UPD. Já é o terceiro ano que a gente é premiado e reconhecido como top no Brasil de construção de usinas. Em dois anos seguidos, com uma empresa de operação e manutenção, a gente recebeu esse prêmio recentemente na Alemanha, na Intersolar. E por que eu vou falar de OEM, pessoal? E por que isso é importante no nosso negócio atual? O mercado é exponencial. A gente precisa aprender a cuidar dos ativos, gerir os ativos solares e transformar isso em negócio. Entendendo que toda usina fotovoltaica não é uma linha reta, ela é um círculo, que ela se inicia no pré-planejamento, vai para design e engenharia, passa pela construção, entra no ciclo de operação e manutenção, vai para o fim de vida e reciclagem e volta como negócio. E a gente precisa entender que a gente está em um setor que está fechado em uma economia circular e a gente precisa pensar nisso no setor de OEM. O que está acontecendo? Eu havia falado com vocês o seguinte, o mercado brasileiro é muito sensível a preço. Todo mundo quer pagar o preço mais baixo. E não é necessário. O investimento se fiabiliza com o investimento certo. Qual é a lógica de cálculo do LCOE, custo nivelado de energia? O que significa isso? Quanto menor o custo que a gente entrega de energia e produz, melhor é o meu projeto. E o que significa o custo nivelado, pessoal? Eu vou somar o CAPEX, que é o investimento que eu tenho que fazer para construir o meu ativo, seja uma casa, seja uma usina de grande porte, de geração distribuída. Eu vou somar o que eu gasto para construir com o meu custo de operação, que é o meu OPEX. Quanto que eu vou ter que desembolsar? Nos anos que eu vou operar a minha usina. Como é que vocês vendem usina fotovoltaica? É um investimento, não é isso? Que vai durar 20, 25 anos. Vocês cobram o preço do investidor, vai custar tanto para eu implantar, mas vocês têm que inserir no valor o quê? Um OPEX. Quanto que custa manter? Primeira coisa que a gente precisa ter como empresas, não existe sistema de fotovoltaico que não tenha manutenção. Não existe geração distribuída sem um programa de operação e manutenção. Perfeito? E depois eu vou dividir para a geração de energia ao longo da vida útil. Então, quanto menor o meu CAPEX, menor o meu OPEX e minha maior geração, menor o custo da minha energia. O que está acontecendo, pessoal? Vamos pensar do ponto de vista de maturidade no mercado. 70% do mercado de energia solar mundial foi instalado só nos últimos cinco anos. Então, vamos assumir o seguinte, que nós somos um setor o quê? Jovem. Perfeito? Todo parque solar é novinho. E ele começa a dar sinais de desgaste. A Austrália tem muito a ensinar para a gente. Aqui, esse gráfico aqui mostra o seguinte. A Austrália é o país que mais usa energia fotovoltaica distribuída per capita do planeta. Hoje tem 1,1 kilowatts por cabeça. Vocês imaginam se no Brasil fosse assim, a gente já estava... Puta merda, o negócio estava sólido. Mas não dá para a gente chegar dessa forma. O que aconteceu na Austrália há um tempo atrás, pessoal? Peguei no jornal da Austrália. Primeira vez que o mercado australiano parou. E a gente precisa se atentar à experiência de outros. O mercado australiano está parando porque há uma obsessão por energia solar barata. O operador de lá, a NEL de lá, falou que não dá mais para vocês entrarem e continuarem injetando energia no meu sistema porque os sistemas estão o quê? Foram fazer o mercado, fizeram inspeções, uma em cada seis instalações era precária e uma em cada 30 era insegura. Perfeito? Esse número foi o que parou o mercado australiano há um tempo. Fizeram, retomaram o programa de qualidade, fizeram treinamento, certificação, inspecionaram as instalações, os produtos e o mercado voltou e ainda é o maior mercado de geração distribuída hoje do planeta, combinado com bateria. Então, assim, além de ter per capita solar na geração distribuída, o mercado australiano nos ensina muito como instalar baterias e carros elétricos. Quem quiser ver a evolução disso. Desempenho. Tem vários estudos que mostram desempenho de usinas do mundo. Peguei duas referências, mas tem mais duas que eu vou mostrar logo. 30 mil instalações europeias foram revisadas e a conclusão foi que 80% tinham desempenho inferior ao previsto nos estudos. O que significa isso, pessoal? Os softwares que estão sendo utilizados para dimensionar e simular estão dando um resultado mais otimista ou o parque instalado não está sendo cuidado. Concorda? Se eu não cuido do artigo solar, ele produz menos energia. E aí vem um número que é mais estarrecedor. Esse estudo eu peguei num estudo internacional que se chama Solar Risk Assessment, de 2022. E preste atenção que isso é para usinas de maior porte, de 5 megawatt a 30 megawatts. 92% do lucro, antes do EBITDA, antes de eu debater impostos e outras coisas mais, é perdido nas usinas solares devido à subprodução da usina. Vocês não concordam que é muito, pessoal? Perder 92% do meu lucro e minha usina não está performando como ela deveria? Como é que eu vou fazer um investimento num negócio que não está funcionando? E que a gente detecta que isso está rolando em outros mercados? Há duas semanas, sai um estudo da Clean Energy Association, nos Estados Unidos, eles pesquisaram 600 instalações fotovoltaicas de telhado naqueles países em laranja destacados no mapa. Então foram em mercados relevantes, Estados Unidos, Canadá, uma boa parte da Europa, Índia, Austrália, Japão. E olha a conclusão das instalações solares de telhado, pessoal. 97% das instalações auditadas tinham problemas graves de segurança operacional. É muito esse estudo da Clean Energy que saiu agora. Tem duas semanas que eu estava lendo esse estudo. Eu vou publicar ele no Instagram, traduzido com alguns comentários, para vocês terem acesso a isso. Mas eu traduzi uma parte para a gente monitorar o que a gente precisa fazer aqui. Os maiores problemas, pessoal, quase metade dos problemas desses telhados foram analisados estavam relacionados a problemas de aterramento. E quando eu visito as instalações brasileiras, as casas já não têm aterramento. Concordo? Quem trabalha com instalação vai aterrar o sistema, não tem um terra eficaz. E isso gera um problema de segurança da operação do sistema. Vocês imaginam que a gente está falando em implantar bateria numa instalação elétrica residencial que não tem aterramento? Perfeito? Então tomem cuidado. O aterramento é 50% dos problemas foram detectados na parte de aterramento. Depois, módulos danificados. Conectores cruzados. O que significa isso? Pegar o MC4 e usar conectores de marcas diferentes. Vocês já devem ter visto o pessoal da Anfianol falar. Teve um monte de gente que falou sobre isso. Mas hoje, do ponto de vista de seguro, se eu vou fazer uma perícia numa usina hoje e o conector macho não é da mesma marca do da fêmea e aquela usina teve um problema de ignição de incêndio, praticamente impossível da seguradora pagar o prêmio porque os conectores estão cruzados. O que significa isso? O macho é diferente da fêmea do ponto de vista de marca. E esse é um problema relevante em 40% das instalações com falhas visuais. Conexões ruins, conectores mal montados, pontos quentes nos moldes ocasionados por sombra, cabos instalados em bordas cortantes, ou seja, o circuito CC está e favorece a abertura dos arcos, água e hotspots e instalações elétricas. Esse relatório mostra fotos de tudo isso que eu estou falando, pessoal. É que eu não tenho tempo para contar para vocês e mostrar as fotos e a gente debater num nível técnico elevado agora. Mas é um estudo superinteressante. Hoje, quando a gente conversa com a seguradora mundial, esse é um estudo que saiu na Inglaterra, 50% das semivindicações das usinas instaladas no mundo hoje, as semivindicações são relacionadas a eventos extremos do clima. E isso é um negócio que a gente precisa preparar o quê? Seguro. Nós precisamos contratar seguradoras e nos relacionarmos com seguradoras no nosso negócio fotovoltaico. Perfeito? Ter boas cláusulas de seguro para pagar desafios relacionados a eventos climáticos. A ONS acabou de falar, não preciso falar com vocês, que o nosso tema de geração distribuída é a primeira vez que conta num estudo do nosso operador nacional, com duas celas muito importantes de estudo no ciclo. E eu queria comentar do PSQ da BGD novamente, por que ele foi criado o Programa Setorial de Qualidade. Dois relatórios, pessoal. A gente começou a ensaiar produtos aleatoriamente no mercado e a gente começou a detectar o seguinte, os módulos fotovoltaicos, vamos ensaiar, vamos. O módulo que deveria dar 550 watts de potência novo deu 517,524. Todo catálogo de módulo hoje a tolerância em geral é positiva. Quando eu ensaio ele novo, se ele aquece 50 watts, se ele em geral dá 5% a mais. Os módulos que a gente começou a ensaiar estão dando 10, 15% a menos de potência. E isso, a etiqueta fala uma coisa, mas o que entrega no mercado é outra. Então a gente começou a monitorar isso de forma mais severa. Inversor, pessoal, é mais crítico, porque o inversor é o camarada que vai conversar com a INS, que é a interface de controle com a distribuidora, que é com quem a gente tanto briga, no final das contas, a gente precisa aumentar o nível técnico do diálogo e ajudar a distribuidora a entender o que a gente está falando. É diferente o posicionamento nosso. Nós é que somos a locomotiva para puxar isso. Mas os inversores me impressionam com os resultados que eu tenho obtido. O relatório ali, um inversor que foi enviado para o laboratório, que o Michel conversou com vocês antes, de todos os seis itens de segurança que eram obrigatórios para o Inmetro, esse inversor que foi coletado no mercado não passou em cinco. E ele deveria passar. Aí chegou um outro microinversor outro dia e eu peguei o resultado do microinversor. Olha aqui, pessoal, esse é grave. O microinversor de dois quilowatts, aquela curvinha vermelha, ele deveria entregar essa potência nominal. Aqui a variação da tensão de entrada. Esse inversor, pessoal, nunca passou de 1.800 watts em nenhuma condição operacional. Perfeito? E esse mesmo microinversor, não estou declinando, não estou falando que a tecnologia é ruim, não. Uma marca específica. Tem várias outras no mercado muito boas também. Esse inversor, ele chegou a 16% da potência nominal quando ele operou a 50 graus centígrados. Vocês vão instalar um microinversor desse aqui em Natal? A temperatura ambiente aqui é mais alta. Esse inversor, quando chega a 50 graus na operação, ele entrega 16% da potência que ele deveria, gente. Por isso que a gente está tocando o programa setorial de qualidade na BGD para eliminar essa figura do mercado. E essa é a palavra certa. Por quê, gente? Preço. Quando esse cara entra no mercado, é ele que a gente encontra vendendo 20% mais barato. É ele que vai fazer uma instalação porcalhona. Jóia? Então, a gente precisa aumentar o nível e aí o PSQ vai ser um programa público, certificado pelo Inmetro, classificado por estrelas, acessível ao consumidor para ele ler, como é similar ao programa de qualificação dos carros, de hotéis. É um programa bastante sólido que eu espero que vocês participem de forma adequada. planejamento de obras, pessoal. Aí é só para a gente finalizar, eu estou com dois minutos ali. Quando a gente não planeja ver uma instalação, tudo pode acontecer. A gente opera muitos ativos hoje no Brasil de geração distribuída em solo e em telhado. E o que a gente vê hoje? Usinas afundando porque não foi gasto dinheiro para fazer análise do solo. Inúmeras usinas afundando. E quanto custa o estudo de sondagem? 20 mil reais para uma usina de 2 mega. Mas isso é um prejuízo de alguns milhões quando a usina começa a afundar, os tráqueas começam a afundar. Previsão de estudo de água. Tanto para usinas de telhado como de solo, se a gente não prever como a água vai se movimentar, a água fica. Inúmeras usinas com problemas de isolamento. Quando tem água no cabo, o inversor se desliga. Telhados se rompendo por falta de estudos estruturais. Cada vez mais a gente recebe casos por falta de um pequeno estudo de estrutura. super barato diante do nível de segurança que a gente precisa entregar. E os módulos estão ficando cada vez maiores, não é isso? Problemas de instalação. Numa mesma instalação de 3 mega, eu encontrei nos piores cenários num processo que a gente chama de handover. É quando eu vou a campo analisar se a usina foi bem construída para dar um laudo que aquela usina vai entrar em operação. Isso vale para qualquer tamanho de usina. Mas três erros graças o conector não foi crimpado, 100% dos conectores de uma usina de 3 megawatts, nenhum foi crimpado de forma correta. Todos saíram na mão. Você puxa o conector com a força de uma criança de 3 aninhos de idade, se o conector sair, gente, vocês já podem saber que o instalador não sabe usar a ferramenta ou não usou a ferramenta. Perfeito? Porque a ferramenta profissional custa o quê? Dinheiro. O alicate de bico custa 30 reais na loja da esquina. Ele vai com o alicate de bico, prensa, o terminal sai no vento. Joia? Esse é um erro muito comum nas instalações brasileiras. Mundiais, mas a brasileira está pior um pouquinho. Cabo rompido, 100% dos cabos da usina, o EPC passou e rasgou a capa de proteção do cabo. A usina estava pronta para ser ligada. Se eu abro um arco em paralelo na usina, eu boto fogo nela inteira, só para uma falha de passagem de cabos. daquele relatório que eu falei com vocês, ele apresenta exatamente aquilo ali. Por quê e como o problema acontece, os impactos e os exemplos. Esse relatório é muito bacana, a gente vai mandar para vocês. Essa apresentação está disponível também, baixem para vocês estudarem esse relatório de impactos. Profissionais de altíssimo nível. Esse cara passou 66 cabos de 6 milímetros no eletroduto de 2 polegadas. Além dele ser dono da fábrica de vaselina da cidade, esse instalador eu gostei dele, porque ele conseguiu colocar um elemento em um buraco tão pequeno. Não tinha como ele fazer isso. E isso acontece, na verdade, o que acontece aqui, pessoal? A norma, e cada vez, por que o mercado de geração distribuída está melhorando? Porque tem muitos profissionais como vocês que vão trabalhar com perícia. Isso vai envolver um juiz. Nesse caso aqui, a norma já não fala qual é o taxa de ocupação de um eletroduto. Quem estudou, ela não sabe que tem uma taxa específica. Quando isso acontece, o juiz nem olha para a conversa. Ele já dá ganho de causa para o investidor ou para quem pagou pela usina. E isso tem se repetido no Brasil de forma sistêmica. Eu vou acelerar, pessoal. O nível de incêndio tem aumentado nas usinas, aí a termografia entra como parte da ciência para aprimoramento. Então, a termografia é fundamental. preste atenção nisso que chegou para mim essa semana, chegou ontem. A sombra do braço do tracker das usinas, vocês conseguem ver a termografia ali, olha o que a sombra faz na célula lateral. Conseguem ver o hotspot, a ponta pretinha? Olha nesse lado ali a célula toda queimada. Então, o impacto de uma sombrinha pode parecer uma coisa ruim, mas aquele módulo pega fogo daqui a pouco. Vocês imaginam isso em cima de um telhado. 70% do parque é novo, mas se nós não cuidarmos e encararmos a operação e manutenção do sistema, logo logo a gente tem problemas mais graves. Por isso que o corpo de bombeiros quer tornar compulsório o uso do sistema de detecção de arco. Se detectar, o arco se extingue e a gente tem mais segurança para operar no longo prazo até corrigir. E aí as coisas malucas das instalações, vocês já viram várias vezes as fotos dos grandes instaladores do Brasil improvisando e a gente precisa na verdade melhorar. Os produtos o PSQ cuida pessoal, mas a qualidade da instalação só os mercados regionais vão conseguir resolver, só vocês vão conseguir resolver esse desafio que a gente encontra diariamente. Olha lá, outro instalador top, furou o painel para passar tubo de água quente com a broca diamantada e não quebrou uma célula para penetrar o modo. Esse instalador é top também. Improvisos de instalação, o instalador pessoal, é aquele cara, se você terceiriza a instalação para a usina, você tem que assegurar que ele entregou o que você mandou no projeto de engenharia, porque senão ele é capaz de te ligar e falar chefe, está tudo lindo, na hora que você vai o historiado está um negócio de louco no telhado. E para encerrar, o meu ícone é a minha conexão lésbica do Brasil, a primeira conexão lésbica porque, gente, o instalador faltou conexão fêmea, ele pegou dois, faltou o Márcio, pegou duas fêmeazinhas ali, pegou um pininho de tomada, virou um piruzinho para lá, um piruzinho para cá, enfiou, isolou. Chefe, está top, coloquei dois conectores com a solução legal. Isso é só para descontrair um pouco, mas isso evidencia, pessoal, uma preocupação que vocês têm que levar. Historiar a instalação, aumentar o nível de qualidade. A nossa mensagem para o setor elétrico é, nós fazemos parte do setor. Nós garantimos o que o Fabrício mostrou ali, 20 gigawatts de potência firme em determinados horários do dia. E ele vai planejar a operação do sistema considerando isso. E aí, a gente precisa melhorar e ampliar a nossa capacidade de instalar produtos bons com qualidade boa na instalação. maravilha? Pessoal, então é isso. Muito obrigado por terem participado do Fórum GD. Eu, como vice-presidente da BGD, agradeço mais uma vez a possibilidade de apresentar para vocês. Como empresário, também há mais de 20 anos trabalhando com isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter espaço para perguntar? Acho que não, porque está muito em cima. Não vai. Vai ter espaço para perguntar? Fabrício, dançamos nessa. Ninguém vai poder perguntar para a gente, pessoal. Mas a gente vai estar aqui disponível um tempinho para conversar com vocês. O horário passou um pouco. Está joia? Então, muito obrigado e tudo de bom para vocês.